Uma Alpa Top 1 criada pelo Sparkles acabou de ser vendida por 73 mil dólares, isso dá aproximadamente 365 mil reais. Foi algo inesperado, muitos foram pegos de surpresa, eu me incluo nisso daí. Mas calma, antes que vocês se assustem, eu acho que é bom saber de qual Alpa eu estou falando. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachof1337, rinha aqui, a volta do Jornal das Skins, né? Série que, pô, nunca definiu o nome, mas vai ficar isso mesmo, Jornal das Skins. Nas últimas semanas, muitas coisas vêm acontecendo nesse mundo, contudo, eu preferi dar prioridade àqueles vídeos que se tratavam sobre as atualizações que estavam mexendo com o mercado. Agora que tudo se estabilizou, e eu estava bem errado porque eu comentei, né, naqueles vídeos sobre os updates da Valve, que os preços das skins provavelmente iriam cair e muito, só que na verdade as skins, pô, valorizaram de uma semana para cá. Querendo ou não, galera, o mercado hoje está muito mais maduro, não é o mesmo de 5 anos atrás. Mas, óbvio que, como eu sempre digo, skins não é algo descentralizado, muito pelo contrário. A Valve tem controle de tudo e ela pode fazer o que quiser. Então, se em algum momento ela quiser derrubar o preço de todas as skins para 5 dólares, ela vai conseguir. Esse é o risco de se investir em skins, mas eu particularmente não acho que isso vai acontecer. A Leana já há muita dor de cabeça para ela mesmo, e uma dor de cabeça desnecessária. Galera, quem aí lembra do Márcio Gabriel, que foi aquele inscrito que ganhou um sorteio lá no Kidrop de uma AWP Desert Hydra? Na época ele me mandou mensagem, ó, agradecendo pelo sorteio. Ele queria a minha ajuda para conseguir vender a skin. Eu não tinha interesse em comprar, mas dei ali os caminhos para ele e, mano, olha que legal. Isso aconteceu no meio de fevereiro e agora, no último sábado, dia 6, ele me mandou uma mensagem, ó, mostrando o portão da casa dele que ele estava construindo e ele comprou esse portão com o dinheiro da Alpe. Graças a Deus, primeiramente, você e o Kidrop, mais um sonho realizado. Não é uma skin no CS, mas sempre vai estar presente na minha vida. Obrigado pela ajuda, tamo junto com o Pondog. Eu ainda tenho muita Cucre para enviar, então quem ainda não utilizou o Pondog, depositou, usou o cupom, para cada dólar depositado, você pode preencher o formulário uma vez. E quem está usando de uma semana para cá, além de ainda dar tempo de participar dos sorteios das Cucres, já garante vaga para o próximo sorteio. Em breve eu vou revelar, mas assim, algo inédito. Kidrop.com, link na descrição. Agora vamos para as notícias. Há mais de dois meses, a Kilowatt Case foi lançada. Com ela, a Cucre Knife finalmente chegou ao CS. Poucos dias após o lançamento, eu consegui planilhar cada Pairne de todas as Cucres aquecimento de aço. E aí eu descobri que a melhor Cucre aquecimento de aço seria a de Pairne 494. Skin que foi dropada pela primeira vez no último dia de fevereiro, e eu notifiquei aqui para vocês no canal no primeiro dia de março. Essa primeira veio na condição testada em campo com o contador de kills, ou seja, stat track. E agora, no último dia 1º de abril, e eu não postei vídeo no dia falando sobre porque ninguém ia acreditar, mas enfim. No dia 1º de abril, uma outra stat track, contudo agora veterana de guerra foi dropada ao float 0.70. Embora seja uma veterana de guerra, por ser uma aquecimento de aço, ela só perde um pouco do brilho. A gente vê ali algumas falhas na ilustração, só que elas são bem pequenininhas, quase que imperceptíveis. Se assemelham mais a um processo essencial de oxidação, resumindo como se estivesse começando a enferrujar, ou ao menos dar indícios. Comparando aqui com a Field Tested, não tem muita diferença não, viu? O preço de uma faca dessa ainda é desconhecido. A primeira, que foi dropada lá no final de fevereiro, ela já passou por três inventários. No caso, ao do perfil que dropou, que no dia 27 do 3 foi para esse perfil, que eu não conheço. E agora, há três dias, passou o preço daqui, que aparenta ser um chinês. É, e deve ter muito dinheiro. Eu chuto, galera, que o preço dessa Kukri Blue Jam, 494 Field Tested Stat Track, gira em torno ali de 40 a 50 mil dólares. A veterana de guerra, de 25 a 35. Lembrando que há outros parentes de Blue Jams para a Kukri muito bons também. Então, ó, no dia 9 de abril, essa aqui parece igual, mas não é. É diferente, essa daqui é a 575, é o terceiro melhor pattern. Foi dropada uma na condição Minimoware, também Stat Track. Só que outras duas também com esse pattern, também Minimoware, foram dropadas, mas não Stat Track. Há também essa outra de pattern 917, pattern muito bom, tá no Rank 1. Das Rank 1, ela deve ocupar ali, mano, a quinta, sétima, a melhor colocação, mas não deixa de ser uma skin muito bonita. Inclusive, galera, acompanhando as mensagens que eu recebo no Twitter e no Instagram, parece que a Valve mexeu no algoritmo. Porque o que tem de inscrito dropando faca top, eu tô até ficando assustado. Esse aqui, por exemplo, ó, o João, do último domingo. Salve, dog, tranquilo, essa noite eu acabei de tirar uma caramba e te Marble Fade e queria saber se você não gostaria de comprar. Pensei em você, pois sei que é uma faca boa de você colocar em algum sorteio. Enfim, deixa eu mostrar aqui o videozinho que ele tava gravando quando dropou. pra mim, porra. Vamos lá. Ah, despedindo, despedindo, despedindo. Mano. Meu Deus, meu Deus, velho. Ele é muito dessa reação de dropar uma faca zica na Valve. Sei não, viu? É, assim... Tem parada errada aí, irmão. De qualquer maneira, nos próximos dias, vou estar comprando ali umas 100 caixinhas e vou abrir. Só pra ver, né? Vai aqui. 160 mil dólares, convertendo para reais, mais de 810 mil reais foram gastos em 4 adesivos que foram colados em uma arma. E foi há pouco tempo, tá? Mais precisamente, no dia 1º de abril, também não postei no dia, porque geral ia achar que seria mentira, mas não. 4 adesivos holográficos da Reason Gaming de Castle Vita 2014, cada um custando aproximadamente 40 mil dólares. O cara comprou 4, ou já tinha, né? Eu não tenho muito bem essa informação. Ele colou numa M4A4 Olho de Horus de float 0.008. É um float ok, um float bom. Poderia ter mais zeros, só que o legal desse float é que ele só tem 8. Então é 0.008888 e aí vai 8 até o final. Dog, por que ele não fez isso numa M4A4 StatTrek? Porque essa M4A4 não pode ter StatTrek, não existe, simplesmente. Skins de coleções de mapas não possuem versões de StatTrek. É o caso dessa M4A4 aqui. E, de verdade, guys, acho a skin maravilhosa, mas não acho que é a skin ideal pra você fazer um craft desse. Eu sei que aos olhos dos grandes colecionadores, isso não importa muito. Só que, pô, a skin tem uma baita ilustração legal de uma águia ou falcão, não sei diferenciar, enfim. Aí você tapa essa ilustração colando um adesivo enorme na frente, né? Eu não acho bacana. Mas tem gente que gosta, não à toa já colaram aí 4 Titans e uma Medusa, colando literalmente o quarto Titan na cara da Medusa. O preço da skin em si, sem contar com os adesivos, é quase que irrelevante, né? Em comparação ao que o cara gastou com os quatro adesivos. Pra comprar uma skin dessa com esse float, você vai gastar em torno aí de 750 dólares. Vamos ver se ele vai colar um quinto adesivo nessa arma. Ele poderá colar lá na parte de trás, não ficaria ruim. Ou uma na parte de baixo do pente. Seria uma ótima opção também, só que aí ele vai ter que estar disposto a gastar mais 40 mil dólares. Quem fez? Não foi um chinês, né? Pelo menos na Steam ele diz que é do Texas, Estados Unidos. Inimentário do cara, além da SM4A4, a gente encontra ali algumas facas feitas. Uma vicezinha Minimoware, tem aqui uma M9 Safira. Uma Karambit que, embora seja Blue Jam, tem o float altíssimo. E nem é a melhor Blue Jam que existe. O inventário do cara é caro, vale uma nota, inegavelmente. Mas não tem absolutamente nada que chegue perto da SM4A4 aqui, cara. Não ficou feia, mas sei lá. Bem, pessoal, há quatro meses vocês devem lembrar que eu fiz um vídeo reagindo a literalmente todos os grandes trade-ups do Sparkles que deram certo. Entre esses trade-ups, o mais impressionante e disparado foi da AWP Gugner Top 1, que ele já havia criado uma com 10% de chance. E depois fez um outro contrato vencendo sua própria criação, também com 10% de chance. Ficou impressionante e inesperado aquilo, que ele chorou, mano. Sabe aquela história do mesmo raio não cair duas vezes no mesmo lugar? Então, com o Sparkle já aconteceu. Embora eu só tenha reagido a esse vídeo em dezembro, o vídeo foi postado originalmente em setembro de 2022. E agora, pessoal, em 2024, a AWP foi vendida. E ela foi vendida por 73 mil dólares. AWP Gugner Top 1. Não foi vendida pelo Sparkles. Ela já estava há muito tempo com outra pessoa. No database a gente consegue ver aqui do Sparkles. Ela foi para esse perfil aqui do Kazei. E agora, o Kazei, no último dia 8, vendeu para o Baby, né? Alguma coisa Baby. Um ano com 365 horas de jogo. 73 mil dólares em reais. 381 mil reais. É, olha, eu confesso. Se a Gugner Top 1 foi vendida por esse valor, a Dragon Lore, que é uma skin muito mais icônica, muito mais importante, né? A minha Dragon Lore Top 1, que por enquanto ainda é Top 1. Quanto será que pagariam nela? Uns 90? 100? Já recebi oferta de 100 já, mano. Fechou comigo, cara. É que eu não vou vender, né? Eu não vou vender porque, explicando para vocês, para quem não está atualizado, o Sparkles está em busca de criar uma Dragon Lore melhor que a minha. E a chance disso acontecer é muito alta. Pelo menos 60% de chance. Se der bom, a minha vai perder muito valor. Por que você não vende, então, Dog? Porque eu não quero. Porque a skin é muito especial para mim, independente de quanto ela custe. Ela é muito simbólica. Então, tudo que tem no meu inventário, eu vendo. Menos ela. Porém, temos outro ponto. Se o contrato do Sparkles der errado, e aí, por enquanto, eu tenho 40% de chance de isso acontecer, a minha Dragon Lore vai valorizar e muito. Além dela, eu tenho uma M4A1S Top 1 Mundial, que vai ser a última peça que pode dar uma Dragon Lore que a minha, só que também está comigo. Ou seja, se der ruim, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que, de verdade, galera, eu não estou torcendo contra o Sparkles, porque, inegavelmente, ele merece isso. O que eu estou pensando aqui é, quanto que a minha Dragon Lore está valendo, quanto que ela pode valer caso o contrato do Sparkles dê errado, e caso o contrato do Sparkles dê certo, quanto que vai valer a dele? A nova Top 1. Loucura, mano. Esse mundo das 15 é assustador. Uma Alpe, preço de um apartamento. Enfim, pessoal, é isso. Lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos, façam parte do Vivendo do CS, porque já já vai custar R$ 1.337. Para tudo que a gente oferece lá, R$ 1.337 é barato. Só que, tendo a possibilidade de pagar agora menos de R$ 500 e ainda parcelar em R$ 12 no cartão ou em R$ 6 no boleto, mano, não perde chance não. Mude sua vida. Vendo do CS, link na descrição. Tamo junto, valeu, pessoal. Eu e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau, 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 tchau.